Quero ver, quero ver Hoje eu vim com a mata louca Eu me sinto bem, se quer rimar Tento tipo M&M Matando o papadoc O que vocês querem ver? MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Vou pro alto É só o sígio mais pesado Da tribo que incendei Se matar DALTEN! Se matar DALTEN! É só o sígio mais pesado Da tribo que incendei Se matar DALTEN! Se matar DALTEN! Uo! 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 Então é hora de fechar o olho Aqui nessa cidade Te depositar Meus demônios Ansiedade Todas as formas de fraqueza E intolerância Que eu tenho de você Que age como adulto Mas é criança Quando eu tô falando isso De desenvolvimento lógico E é por isso, mano Que eu sou tipo Usológico Inteiro com Toda a biologia Para te mostrar Um pouco da alegria Que eu tenho aqui dentro Se você não tá entendendo Aquilo que eu tô falando Não tá percebendo Tudo isso Pra acabar com você Nesse episódio Pra mostrar que você É meu depósito de ódio Irmão Aqui nessa sessão Pra acabar contigo Para o beat Mas para o teu coração Antes Lima de flagante Absoluto E é por isso, mano Que aqui Tipo um viaduto Você pode olhar pra cima Mas independente Do seu pé descalço O seu destino É pra baixo E aí, Hulk Você travou com o 90? Bora lá Heeey Todo mundo Com a mão pro alto E aí, mano Você não tá Ah, mano É que você aí, ó Aí, ó Aí, ó Você não tá com a mão pra cima Mão pra cima, porra Beleza, 90 Você mandou sua rima Por isso que eu provo Na batalha Você cochila Aê, Hulk Eu vou descarregar O meu ódio Em você Prazer, mano Hoje eu me apresento Sarsky, o dirra Sacou? Por isso que eu te bato Na verdade Na batalha, mano Você prova Aqui na sessão Tá bem? Também Provo pra adiminar Só que na batalha, mano Provo que você é vacilão Falou que eu sou criança E que eu não aprendi Por isso que eu te provo Na rima Você não avança Falou que eu sou criança Um salve pra Tavim Prazer, eu sou criança Eu tô vivendo minha esperança Sacou? Você não entendeu Por isso que eu te provo Na batalha Você é só um retardado Criança, esperança No verso Você não avança Você é igual criança Esperança Dinheiro roubado Sacou? Você não pegou Por isso que eu te provo Aqui, nesse proceder Você porta ice O japa também tem ice A diferença é que o ice dele É melhor do que você Vamos lá, vamos lá Barulho, paraz, imagina Oventa Luke 1 a 090 Certo, o Luke Terminou, começa Vai que vai, moleque Nada está perdido Certo Abração Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Mata-se caro no trap 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 Bateu de frente com o Luke, mano, não me julgue Bateu de frente com o Luke, mano, você vai de ralo Veja como é que eu faço, veja seu cabaço Na batalha, mano, aqui eu já te matei Só que você é fraco, na verdade Na batalha eu voltei, te ensinei Só que você não entende na verdade Por isso que eu falo, na verdade, mano, olha quem diria Você vem congelado, meu mano, só que você é muito fraco O seu S não sobreviveu um dia Na Bahia, sacou? Por isso que eu falo Na verdade, mano, o Luke chega e te aposenta Você é muito fraco, se igual lá na Bahia Você sai ardendo, mano, o cara já é com pimenta É agora o que vira, né? Não, não é Esse beat é chato Não reclama do beat, não reclama Então tá de boa, ele criticou O criança, esperança, ele é um boçal Mano, o que que tá dando aqui nesse MC? Tá criticando uma parada de auxílio social Realmente existe isenção de imposto Nesse bagulho, aqui nessa parada Mas enquanto você tá criticando os caras que Ganham alguma vantagem, você tá fazendo nada Irmão, é bem assim Você tá ligado, mano? Olha só, deixa eu falar Antes de criticar algum tipo de iniciativa Faz alguma coisa pra você poder criticar Beleza? O cara aqui não falou nada Ele tá travando, espero que ele saia Espero que esse cara caia Travando do beat que acontece quando separa o look do Jaya Mano, na próxima você bota Mais um 90 que te sabota Ei, de novo, de novo, entendeu? De novo, de novo Arrima de novo que você perdeu Pro, 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 pro Vamos para a votação certa família com vocês Barulho para cima de look Noventa Noventa a próxima fase Palmas pro look aí, diretamente da Bahia Primeira vez na BBA, mandou muito Aí, família, banda de palmas pra geral, tá ligado? Então, mano, lá na Bahia tem altas batalhas Mostra que merece mais visibilidade, tá ligado, mano? Se você conhece o Japa, mano Tem vários manos lá da hora Tem o Yoga, tem o Willi, tem o Chagas Dei mais atenção pra cena do Nordeste, mano, tá ligado? E pra galera do Nordeste ter visibilidade Tem que colar do oeste pra São Paulo Pra ganhar o Rio de Janeiro, mano A galera de Barra do Conjunto é geral lá, tá ligado? E a nossa família Hoje eu vim pra matar louco Eu me sinto bem, sei que é rima Tento tipo M, nem matando papadoc O que vocês querem ver? MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hiphop Muita gente gama com os amigos Faça o que a gente ama